Forra onde você for, só pra ver você jogar teu coração Vamos amor, coelho masqueiro do Brasil, vamos, vamos picolos, vamos, vamos caminhar, vamos, vamos caminhar, vamos caminhar, vamos caminhar, vamos caminhar. Vamos caminhar, vamos caminhar, vamos caminhar. Vamos caminhar, vamos caminhar. Vamos caminhar. Vamos caminhar. Vamos caminhar. Vamos caminhar. A CIDADE NO BRASIL 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 A 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 CIDADE NO BRASIL Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto